Pedimos licença ao Palmeiras para botar o Moisés aqui como comentário. E você já que ele não tá jogando mesmo, né? Falando, pô, Moisés, você tá fazendo nada da vida. Venha comentar um pouco aqui. Fisioterapia, coitado, hein? Não é nada, hein? Fisioterapia e musculação, já me falou. É a época que você mais trabalha, né? Quando você machuca. Eu fico lá todos os dias, de nove a cinco horas da tarde. Nossa, rapaz. E o pezinho na bola que é bom, nada, né? Nada. Você quer ir, eles não deixam. Tem um campinho lá, o pessoal fica brincando, um mini futebol aí lá. Toda hora eu vou lá, quero dar uma chute. Sai daí, sai daí. É duro, né? Que chatice, hein? Não é fácil, né? Essa parte ninguém percebe, né? Quando é que caiu a ficha que você ia... Na hora da contusão, umas horas depois, à noite, em casa, que caiu a ficha que você falou, putz, vou ficar parado um tempão, agora que eu tô jogando bem. Foi de imediato, posso dizer. O meu choro não foi de dor dentro de campo. Foi de saber que aquele momento meu, eu ia ter que interromper ele por algum período. Eu senti o estralo e ali, como eu nunca tinha machucado o joelho, pelo estralo, a forma que foi, já se passou muitas coisas na minha cabeça, naqueles segundos ali, né? Então, esse foi o meu choro, foi isso. Saber que eu vou ficar seis meses inativo, um momento que eu vivia tão importante na minha carreira. Mas logo em seguida passa e a gente segue em frente. É, nada que o tempo não resolva, não melhore, né? É, hoje faz dois meses e dez dias ainda, né? Mas já tive uma evolução muito grande. Mas ainda demora, né? Ainda vão mais três meses e um pouco, né? De cinco a... de nove a cinco? É, a média é em seis meses, né? Como eu tive um segundo rompimento, né? Que foi do meu colateral, isso atrapalha um pouco. Poderia estender um pouco mais, mas pela nossa evolução, acredito que em seis meses a gente vai estar muito bem. Boa sorte, viu? Muito obrigado pela presença. O Moisés já esteve aqui no Bate Bola. Todo mundo gostou demais das análises dele, da cabeça boa. E por isso que nós o chamamos novamente, né? Hoje é aniversário de Fausto Silva. Não. Vamos tentar um contato com ele? Vamos tentar. Quem sabe, Fausto, se você estiver vendo o Bate Bola, nós vamos ligar para você. Quero te dar os parabéns ao vivo. E o João participou ontem do programa, não sei se você viu por telefone. Pode. Ele também não pode vir aqui participar do programa em pessoa. Mas por telefone pode. Então, se você receber um telefonema diferente aí, somos nós. Se você dá uns pitacos no futebol, que você é só ding-dong, e tem uma surpresa domingo que vem, eu não posso falar. É segredo. E não foi pelo Fausto que eu soube, não. Eu soube pela atração estará no... É eu na boca do cara errado. É errado mesmo. Não, não vou falar. A chance disso. Me pediram o segredo completo, eu não vou dizer. A gente pode perguntar para ele se a gente conseguir falar. É, quem sabe ele entrega. Ô, Moisés, a gente fez o Bola da Vez com o Dr. Joaquim Grava, há algumas semanas, e quando ele me falou da contusão no joelho do Maicon Leite, deu um arrepio na espinha, assim. Ele falou que nunca viu como médico da portuguesa, do Corinthians, da seleção brasileira, o joelho do Maicon Leite fez assim. É uma luxação isso. Então, a hora que desencaixa a parte de cima da parte de baixo e faz isso, arrebenta tudo. E o Maicon Leite joga. Então, é... Isso aí é... Daqui uns 100 anos, o ser humano vai nascer com um titânio já. Já nasce com a evolução da espécie. É, a evolução é muito... A minha musculatura me ajudou bastante na minha lesão. Se eu não sou um cara forte, pelo movimento que se fez, né, a carga que veio de fora para dentro, se eu não tenho uma musculatura forte, talvez eu teria uma lesão bem parecida com a do Maicon Leite. Como é que foi o lance? O Zé Antônio vem, né, a bola está aqui, ele vem do meu lado esquerdo, tentando chegar na bola que está no meu pé direito, e com o joelho ele me atinge aqui, meu joelho vem totalmente para dentro, meu pé fica preso. E aí, no primeiro momento, o pessoal ficou com medo de ter uma fratura, né, na tíbia, que pudesse agravar ainda mais. Mas como eu falei, eu tenho uma musculatura forte, acabou minimizando um pouco a gravidade. E trabalha cada vez mais agora, né? É, fortalecer a esquerda e também a direita, né? Direita. Porque muita gente fortalece muito, a esquerda esquece a direita, e quando volta acaba tendo problema, então a gente está tendo todo esse cuidado. O Varley Ribeiro, Moisés, pede para eu te avisar que o Palmeiras não vai ganhar nada com você fora do campo. Não, vai ganhar sim, independente de eu estar dentro ou fora. A estrutura que se montou, né, a qualidade do elenco é para se ganhar competições. Acredito que vamos conseguir esses objetivos. Mas não é uma fórmula mágica, né? Não é porque eu estou fora, que o time está vivendo uma irregularidade ou não. São circunstâncias. Quem garante que se o Moisés está jogando também, o Palmeiras ia estar tão bem, ia estar na final do Palmeiras, não tem como garantir isso. Nos momentos difíceis, quem está fora é o bom, né? É. Então a gente tem que ter muita tranquilidade. Eu agradeço muito o apoio do torcedor, que sempre me manda mensagem. Isso, querendo ou não, te fortalece, te ajuda bastante. Mas eu tenho muito pé no chão, assim, em saber que eu sei minha importância dentro da equipe, o quanto eu posso ajudar, mas não acho que esses momentos que o Palmeiras vive é porque quando não ganha é porque o Moisés está fora. Isso não. É um momento do Eduardo estar chegando. São muitos jogadores de qualidade. Às vezes é difícil, você toma um tempo de você achar aquele jogador que encaixa com o outro. Não é sempre que um jogador igual o Tietê chegou e a gente, no primeiro jogo, se deu tão bem. Isso não é normal, aconteceu, mas não é sempre. Então logo, logo vai se encaixar e num momento importante o Palmeiras vai estar bem redondinho. Eu ia falar exatamente isso. Todo mundo tem elogiado o Felipe Melo pelo futebol dele, mas o meio campo do Palmeiras mudou. O entendimento seu com o Tietê era um negócio impressionante, né? É isso. Aconteceu muito rápido, né? O Tietê chegou no Brasileiro. Foi quando eu estava voltando a treinar com o time. Eu tinha machucado. Na quarta rodada eu virei titular e a gente parecia que já se conhecia há muito tempo. Foi um entrosamento muito rápido. As nossas características se bateram. Então às vezes é isso. Demanda tempo. O treinador tem que sair rodando o time e até achar aquele jogador que encaixa com o outro para dar liga no time todo. E do meio para frente mudou muito, né? Também. Tem nove jogadores. Eu já perguntei para o Moisés no camarim, vou perguntar agora. O que você sentiu assistindo de fora, sem poder tomar qualquer tipo de partido, as cenas de violência lá no jogo com o Penharol? O que você sentiu? O que você pensou? Olha, eu acho que é revoltante aquela cena, né? Por se tratar de acontecer vários e vários anos consecutivos, né? Todo ano a gente vê essas situações. Times não só uruguaios, outros países também. Brasileiros também, né? Dificilmente. Normalmente os brasileiros que vão para fora e apanham. Quando eliminam, apanham não, mas sempre os times de fora não querem de alguma forma agredir quando são eliminados. Eles não aceitam a derrota. Isso era premeditado. Até mesmo se o Felipe Melo não falasse aquilo, ia acontecer da mesma forma. Será? Iria, eu não tenho dúvida disso. Aquilo foi muito premeditado, né? Eles aproveitaram de uma situação que sabe que é um jogador que tem uma personalidade forte. E aí foram para cima dele porque sabe que ali as pessoas iam chamar atenção ou às vezes culpar o Felipe Melo por uma fala. Então eu não tenho dúvida que aquilo foi só um momento que eles aproveitaram para aquela confusão. A gente torce para que isso acabe dentro do futebol, dentro da Libertadores principalmente, porque isso acontece ano após anos. E isso faz com que o nosso futebol fique feio, né? Você assiste uma Champions, uma Liga Europa, e isso não acontece. O time é eliminado, sai de campo, parabeniza o seu adversário e é o que tem que acontecer. O Palmeiras foi lá, jogou bola, em momento algum quis confusão, só que você também não pode só correr e ficar apanhando, né? Você tem que se proteger. E o Felipe Melo foi muito feliz no que ele fez. O Borja está em um período de adaptação, você acha? Acho que sim. Como eu falei... Ele é tímido, ele é falante? Não, ele é mais na dele, né? Ele brinca um pouco com o Mina, com o Guerra, que é a língua dele, ele fala um pouco melhor. Ele vai se soltando, mas não tem dúvida que é a questão de adaptação, né? Tem uns que é mais fácil, que se adaptam, outros demoram um pouco mais. Mas não dá para dizer que não é um jogador que tem qualidade, tem muita qualidade, sabe fazer gol. Assim que as coisas vão melhorando, o time vai encaixando. Quando o time encaixa também, facilita muito, né? O time ainda não vive aquele momento brilhante, então, como eu disse, logo, logo, ele também vai acertar e vai nos ajudar bastante. Quer dizer, aquelas comemorações do Mina não é todo colombiano. Não. Tanto que os meninos tiram sarro dele, né? Inclusive o Guerra, o Borja tira muito sarro dele. Do Mina? Do Mina. O pessoal está percebendo que você dobra e estica a perna. Não, mas isso é mania mesmo. Não é recomendação lá do... Não, não. A questão de dobrar, estender, já está bem tranquilo. Não sinto mais dor nenhuma. Isso aqui é só... Estou meio inquieto, né? Louco para chutar. É verdade. A bola passa ali e a gente coloca o pé aqui. Bom, muito para o Palmeiras. Você vai jogar amanhã em Cotibama. Você já jogou lá? Não, eu não disputei Libertadores, né? Ano passado eu tive a lesão que me tirou. Esse ano, novamente, nesse período. Mas logo, logo estarei entrando na lista aí, se Deus quiser. Pelo que você viu do Jorge Wilsterman aqui em São Paulo, você acha que é um jogo difícil, complicado? O Palmeiras é favorito? Olha, eu acredito ser um jogo difícil pela circunstância, né? Um adversário que sabe jogar lá vai explorar a altitude, que é um diferencial. Eu nunca joguei, mas conversando esses dias com o Arouca sobre isso, ele me falou que é impressionante a diferença que se faz. Então, isso é um ponto que o Palmeiras tem que levar em consideração. Mas eu acredito no potencial desse time, tem qualidade para ir lá, mesmo com essas dificuldades, conseguir uma grande vitória.